a personalização PlayStation 5 dread mod nosso cliente tem o Instagram ali que faz as customizações também e resolveu mandar a capa do PlayStation 5 para gente fazer uma personalização exclusiva com a logo dele galerinha eu sou Israel aqui do canal gamer extremo estou de volta com vocês com mais uma personalização única e exclusiva aí e a gente faz aqui dentro do canal vocês sabem muito bem que aqui o canal especializado em customizações seja de PC PlayStation ou equipamento que for igual vocês estão vendo aí agora e a galerinha que não conhece o nosso trabalho ainda dentro do YouTube a gente faz qualquer tipo de personalização que vocês quiser igual vocês estão vendo aí a gente já fez muitas outras temáticas neste mesmo gabinete ou no gabinete que você tiver em casa então se você tem interesse em fazer uma personalização exclusivamente sua ajuda também com o tema que você gosta é só entrar em contato com a gente com os links que estão aí na descrição e a gente vai fazer o seu orçamento sem compromisso a gente faz aqui também PlayStation 5 totalmente personalizado que fica sensacional também fazemos aqui galerinha para vocês o exclusivo gabinete para consul isso daqui é uma ideia nossa a gente faz aí para você colocar o seu console aqui dentro e vai deixar o ambiente volta dele mas refrigerado assim ajudando o tempo de vida útil e também deixando aquela estética maravilhosa que você pode também escolher o tema que você quiser e a gente vai aplicar sobre o seu gabinete para consul e também que é sensacional os PlayStation 5 que vocês estão vendo aí agora também são todos personalizado e tem a venda para vocês direto pelo Mercado Livre e também todos os links vão estar aí na descrição então é só entrar em contato com a gente e Bora lá então galerinha depois teve isso todas essas personalização se você quiser fazer o seu PlayStation seu Xbox seu PC todo personalizado é só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer para vocês fechou e depois de ter visto todas essas personalizações aí que a gente já fez aqui dentro do nosso canal dessa vez foi a vez aí de personalizar com a logomarca aí do nosso cliente e se você gosta desse tipo de conteúdo então já deixa seu like Zão para não esquecer que isso ajuda demais é relevante do nosso conteúdo se você ainda não inscrito já fica meu humilde convite aqui para você fazer parte desse canal então já se inscreve aqui no Sininho para não perder nada e rapaziada vamos embora para mim mostrar o passo a passo dessa personalização que eu sempre faço isso com vocês no vídeo então roda a vinheta então galerinha assim que vem a capa do nosso PlayStation 5 vem bem embaladinha o cliente optou por um lado outro liso e o outro texturado olha só para vocês ver que sensacional que é essa daqui toda texturada estilo fibra de carbono que vai dar um tchan a mais aí na nossa personalização outro lado daí ficou por conta da placa lisa aonde vai ali o CD e aquela parte com ressalto do nosso PlayStation 5 já fizemos a pintura da parte de dentro que ele escolheu pintar por dentro de vermelho ali a parte do CD também fizemos todo o empapelamento para que a tinta não catasse nas partes onde a gente não queria passamos um fundo preparador para plástico e olha só o resultado como é que ficou com muito bacana mesmo a gente fortaleceu mais as bordas onde aparece mais ali a parte das tintas para ficar vermelho e preto que é a cor predominante da nossa personalização olha só a entrada do CD como é que ficou logo em seguida já pegamos na gráfica todos os vetoriais e tudo mais que vai ser usado nessa nossa personalização tudo em alto relevo para deixar mais bacana o símbolo ali do capacete do Dreadle a que a gente tem um pouco maior e um pouquinho menor assim vai dar a diferença de tudo já fizemos a pintura da parte maior e do círculo vermelho com os vetorizados ali que é a parte que vai ser pintada o nossa personalização e logo em seguida já chegou para gente também as balas de fuzil feito na impressão com 3D e pintado a mão que ficou muito bacana mesmo vai dar um tchan bacana na nossa personalização e já terminamos de montar o lado onde tem fibra de carbono deste lado a gente optou por colocar aí o símbolo vermelho as escritas em brancos e o custom em adesivo olha que sensacional que ficou essa nossa personalização do outro lado a gente fez uma mancha de sangue também com tinta e adesivo colamos as balas aqui na parte de baixo para deixar bacana para caramba as escritas em branco e deste lado o símbolo é branco e ficou bonito mesmo cara o cliente vai ficar satisfeito com a personalização então agora depois de tudo pronto curte aí como é que ficou a nossa personalização do Dreadmort espero que vocês gostem que vocês gostem do Dreadmort que vocês gostem, que vocês gostem do Dreadmort! bom então galerinha depois de ter visto aí todo o processo que passou essa personalização com muito legal essa capa que toda texturada estilo fibra de carbono que deu um destaque muito maravilhoso nosso cliente queria uma personalização assim mais clean sem muita informação só o preto vermelho branco ali mesmo a gente colocou as munições aqui que vocês viu de fuzil aqui feito na impressão 3D também fica bacana para caramba as letras são todas em alto relevo para dar aquele destaque bacana profundidade e tudo mais do outro lado do lado também a gente caprichou aqui na parte do sangue desse lado aqui ficou o m aqui do capacete do dread ali cara ficou em branco para dar o destaque em cima do sangue ali a logomarca ficou muito show de bola as balinhas aqui do outro lado também todo preto por dentro a gente deixou ele todo vermelho para deixar desse jeito aqui que fica sensacional então se você gosta desse conteúdo não vai esquecer de deixar o seu like que a gente precisa muito da sua força dentro do canal aqui também para a gente poder crescer se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou deixar uma playlist para você igual vocês estão vendo aqui no canto agora que a gente faz muitas personalizações aqui dentro e cada uma que sai exclusivamente a gente vai fazer um vídeo diferente então se você tá aí agora entra nos links da descrição fácil Playstation 5 faça seu PC com a logomarca da sua firma com o que for cara a gente vai trabalhar com a personalização exclusivamente para vocês espero mesmo que vocês tenham gostado então taca o dedão no like aí para fortalecer se você ainda não é inscrito já se inscreve ativa o sininho para não perder nada que toda semana tem um conteúdo novo para vocês se você tem aquele teu colega que gosta desse tipo de conteúdo também já compartilha com ele para ele não perder nada também então galerinha fiquem com Deus até o próximo vídeo fui